Estamos de volta com a NETV e a gente vai agora ao vivo até o conjunto residencial Muribeca que fica em Jaboatão dos Guararapes. Seis casas que foram construídas perto dos prédios do conjunto vão ser demolidas. Quem traz as informações ao vivo pra gente é o repórter Ramos Júnior. Boa tarde, Ramos. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Até agora nenhuma casa foi demolida, nenhuma casa foi desocupada. Desde cedo, às oito da manhã, que policiais militares e federais estão aqui conversando com os moradores, mas eles estão resistindo, não querem sair das casas. Mas a história do conjunto Muribeca, os problemas dos prédios, não é de hoje. Começou em 1995, há 20 anos atrás. Isso a gente vai ver agora numa reportagem. O conjunto habitacional Muribeca fica às margens da rodovia PE17 em Jaboatão dos Guararapes. São 69 prédios, cada um com 32 apartamentos. Ocupa uma área equivalente a três campos de futebol. Foi entregue aos moradores em 1982. Os problemas no conjunto começaram em 1995, quando um dos prédios apresentou rachaduras e foi interditado pela Defesa Civil de Jaboatão. Dez anos depois, em 2005, todos os 69 prédios do residencial foram interditados, mas nem todos foram desocupados. Hoje, de acordo com os moradores, 20% dos apartamentos ainda estão ocupados, principalmente na Quadra 2. Os que saíram dos apartamentos recebem auxílio-moradia de R$ 859. Ao vivo, o repórter Ramos Júnior acompanha a demolição de seis casas que foram construídas perto de dois prédios do conjunto habitacional da Muribeca. Exatamente. Prédios que foram condenados pela Defesa Civil porque oferecem risco de desabar. Pois é, cada morador recebeu uma notificação para desocupar a casa, mas até agora nenhuma casa foi desocupada. E nós acompanhamos toda a movimentação hoje pela manhã. Você vai ver agora na reportagem. Todas ficam na Quadra 2, perto destes dois blocos do conjunto Muribeca, que estão condenados. Nas mãos de Valkyria, uma notificação da Prefeitura de Jeboatão para desocupar a casa até hoje. Quantas pessoas moram aqui com você? Seis pessoas. Você mora aqui há quanto tempo? Há quase 20 anos, há mais de 20 anos. Mas te preocupa? Não tem para onde ir. De mãos dadas, as famílias buscam força. Emocionada, Adriana lembra os esforços que o pai teve para construir a casa onde mora com mais sete pessoas. Meu pai é idoso, minha mãe é idosa e você se sente isolada, porque você vê um sonho, uma vida jogada fora. Luiz está desempregado. Mora nesta casa há 29 anos, com a mulher, os filhos e a cunhada. Não tenho como pagar um aluguel. As polícias federal e militar vieram para desocupar as casas. Funcionários da defesa civil acompanharam. Estamos cumprindo a ordem da justiça, que foi baseada num documento da caixa e da construtora. Então, nós estamos simplesmente cumprindo essa sentença, essa ordem judicial. Pois é, situação complicada que a gente está acompanhando desde cedo, desde as seis horas da manhã. Alguns moradores ficaram na frente dessa casa aqui, por exemplo, hoje pela manhã, ficaram de mão dadas, não deixando que os policiais entrassem na casa para desocupar. Repetindo, até agora, nenhuma casa foi desocupada e nenhuma casa foi demolida. Mas, de acordo com funcionários da defesa civil, as casas terão que ser demolidas hoje. As dez casas que estão em situação de risco, que ficam próximas dos dois blocos, que estão condenados pela defesa civil, vão ser demolidas hoje. De acordo com a defesa civil, voltamos ao estúdio. Informações ao vivo, Clarice, e são seis casas que estão sendo lá demolidas no conjunto da Molibeca.